Salve, salve rapaziada, beleza pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Galera, é o seguinte, como vocês estão vendo aí, essa conta aí é do Marcelo, na minha humilde opinião, essa conta aí é a mais bugada aí do futebol, são os melhores jogadores aí, o cara deve ter gastado aí, cara, no mínimo ele gastou aí valor de um Celta, ou mais, ou mais. Diga nos comentários, depois de você ver todos esses jogadores aqui, se esse cara gastou mais de um Celta ou não, você teria coragem de gastar tudo isso nesses jogadores, vamos lá, Big Time aí, Neymar, Eto'o, o Messi aí, né, que a Konami já tá vendendo aí, Messi, 103 de overall, Super Sayajin, né, olha os números dele aí, Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Raiká, Beckenbauer, Roberto Carlos aí, esse Roberto Carlos é o novo, tá, 101 de overall, tá aí os números do homem também, vem com essas habilidades ímpeto, né, Que isso, cara, o Nesta aí, 101 de overall, olha os números dele aí também, com a habilidade aí dos ímpetos, né, tem aí também o Alexander Arnold, Oliver Kahn aí, 102 de overall aí, também aí com a habilidade ímpeto, olha os números dele aí, calma que vocês vão ver o que tem ali ainda guardado, cara, ó, Davos, Skoules, Saviola, Gerrard, Maradona, Romário, Kaká, Gullit, Inzaghi, Maldini, Lewandowski, agora olha isso aqui, rapazinha, Rapaziada, olha o tanto de jogador, cara, isso aqui vale mais do que um Celta, mano, pra você que tá assistindo, quanto você acha que o Marcelo gastou nesse time, galera, eu, na minha opinião, vai mais de 10 mil reais, bem mais de 10 mil reais, bem mais, muito mais, olha isso, Haaland, Mbappé, ó, Mbappé Showtime, Mbappé Big Time, Messi Big Time, olha isso, galera, não basta, outro Romário, olha, cara, é muita grana nessa conta, rapaziada, essa conta aqui é a conta de milhões, velho, olha, Vieira, Adriano, é praticamente quase todos os bonecos que saiu do jogo, né, cara, que loucura, mano, que loucura, velho, são tantos jogadores aqui, e pra falar a verdade pra você, você não sabe nem quem que você escala, cara, olha isso, eu mesmo fico perdido, cara, vou escalar quem? Aí você fala, vou colocar um, vou colocar outro, olha isso, cara, olha o tanto de épico, Big Time, olha, Capu, Guardi, ó, mano, cê tá de brincadeira, mano, olha o Dida aí, só queria esse Dida aqui, cara, só esse Dida aqui já tava bom demais pra mim, olha o bruxo aí, pra quem gosta do Ronaldinho Gaúcho, olha o homem aí, ó, olha o bruxo, olha o nervoso aí, ó, Oliver Campo, e ó, mais Messi, e, rapaz, aqui vai bem mais de 10 mil reais, cara, muito mais, cara, brincando, velho, brincando, cê é louco, reza a lenda, reza a lenda que ele tirou todos esses épicos, Big Time, Show Time, tudo de primeira com um giro grátis, tá, olha isso, ainda tem mais Big Time aqui, ó, Big Time, épico, Edmilson, Carnavalho, nossa, mano, isso aqui dá pra você montar uns 30 times brincando, cara, não, você fica até perdido, né, na escalação disso aqui, cara, ó, tem uns lendas aqui ainda, Jesus amado, cara do céu, o homem vendeu um rinho, um coração, um fígado, o homem vendeu tudo, velho, que isso, cara, ainda tem uns aqui ainda, ó, mais lenda aqui, retou, esse cara que perdeu o contrato, rapaziada do céu, diga nos comentários pra mim, cara, não, diga aí quanto você acha que esse Marcelo gastou nessa conta, que agora acabou, né, ainda tem mais dois perdidos aqui, mais uns lendazinha ali ainda, vocês acham que essa é a conta mais bugada do futebol ou vocês conhecem uma outra pessoa aí que tem uma conta mais bugada do que essa, mano, porque eu vou falar pra você, mano, ha, 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 Fui, abraço!